Olá, muito boa noite. Foram confirmados mais dois casos de infecção pela variante Omicron do coronavírus em Porto Alegre. Conforme a Prefeitura, tratam-se de uma moradora da capital que retornou de viagem ao exterior e de uma turista que também veio de fora do país e está hospedada na cidade. Já são nove casos confirmados da variante Omicron em Porto Alegre, sendo quatro importados e cinco com transmissão local. Nós começamos a redação TVED hoje atualizando os números da pandemia no Rio Grande do Sul com informações da Secretaria da Saúde. São quase um milhão e meio de casos confirmados de Covid-19 no estado, onde 36.360 pessoas já morreram por causa da doença. No final de semana, duas mortes foram registradas e notificados 135 novos casos. 513 pacientes seguem acompanhamento com o vírus ativo. Aproximadamente 1.463.000 se encontram recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 55%. E os profissionais da saúde que foram vítimas da Covid-19 receberam uma homenagem na Associação Médica do Rio Grande do Sul. É o Memorial da Gratidão. As faces sofridas de uma pandemia eternizadas em bronze mostram as três fases da pandemia. Elas foram o tema das obras que o artista plástico e médico Paulo Favalli escolheu para fazer a homenagem não só aos médicos, mas às dezenas de profissionais da saúde que morreram durante estes quase dois anos. Mais do que representar de forma artística os médicos que faleceram, achei que era necessário também representar a busca pelas vacinas através da ciência e também exaltar os que venceram essa batalha da pandemia com os pacientes curados e os médicos ao lado dele. O painel da morte, que então tem um coronavírus posicionado ao centro de um microscópio. E se a gente for observar, esse painel está completamente rompido, rachado e mostra a ruptura que essa pandemia causou. E daqui para cima a gente tem todos aqueles que partiram. Aqui a representação da figura do médico, a partir do bastão de esculápio e a serpente. E aqui são figuras representando todas as etnias para mostrar que a pandemia assolou a todos nós. O painel da cura, então, eu posso dizer que também é o final feliz, que é o que todos desejamos. Então a gente tem uma figura, um paciente em uma posição que foi até muito comentada na própria mídia dos pacientes que ficavam pronados para expandir os seus pulmões quando graves. Então ele está em ventilação mecânica ainda aqui. Aqui tem uma bomba de oxigênio. Aqui a gente já pode ver a figura já voltando assim, respirando por conta própria. E aqui o gran finale com a médica entregando o paciente curado à vida, à sociedade, à sua família. Para o presidente da ANRIX, o memorial é um registro histórico para que a comunidade lembre e valorize a ciência. Mais do que um memorial, isso é um monumento para nós nunca esquecermos o que foi esses dois anos de pandemia em todo o planeta. Isso vai ficar para as gerações futuras, daqui a 100 anos, que nem hoje nós lembramos há 100 anos atrás o que foi a gripe espanhola, que parou todo mundo. Daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, vamos lembrar que em 2020 e 2021 nós tivemos essa pandemia aqui que foi tão cruel conosco e modificou tanto a nossa vida. Mas mais importante do que fazer essa homenagem é mostrar para toda a comunidade gaúcha que nós médicos temos no pilar da ciência o nosso principal baluarte em todos os sentidos. O memorial da gratidão marca também os 70 anos da ANRIX e está aberto à visitação no átrio do Teatro da ANRIX. E como a pandemia ainda não terminou, os médicos reforçam a necessidade do cuidado. Continuar se cuidando, mantendo a precaução com o uso de máscara, usando a vacina e acreditando que com a ciência nós vamos obter os melhores resultados para a nossa saúde. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul alertou hoje que a vacinação é fundamental para conter a transmissão e disseminação do coronavírus em suas diferentes variantes e mutações. Em nota, o Cremers ressalta que as vacinas aplicadas no Brasil foram testadas e aprovadas pela Anvisa e são seguras à população. Ainda conforme o Conselho, as medidas de proteção contra o uso de máscara e higienização das mãos, aliadas ao aumento da imunização, são as únicas formas de prevenção e de conter o agravamento da pandemia. Está em tramitação no Congresso Nacional um projeto que estabelece o Estatuto dos Direitos do Paciente. O texto lança a luz sobre temas polêmicos como a eutanásia e a ortotanásia. A gente vai falar agora mais sobre os princípios éticos que envolvem a relação médico-paciente. Estamos recebendo aqui no redação o médico-radiologista e presidente do Comitê de Bioética do Grupo Hospitalar Conceição, Rogério Amoretti. Boa noite, doutor. Muito obrigado pela gentileza e atenção conosco aqui na TVE. E eu queria primeiramente perguntar para você, como é que tu percebes o Brasil no que diz respeito ao tema Direitos do Paciente? O sistema é muito importante e relativamente novo no Brasil. Aliás, no mundo inteiro, na década de 90, que começou um processo de construção de legislações em muitos países do mundo sobre direitos dos pacientes. No Brasil, não existe nenhuma lei federal que otorgue tutela de direitos aos pacientes, às pessoas, quando estão na condição de paciente. E, assim como na América Latina, muitos países já têm essas legislações, na Europa, na África, nos Estados Unidos, no Canadá, o Brasil está defasado em relação à legislação sobre direitos dos pacientes. Agora, no dia 8 de dezembro, tramitou, nas três comissões da Câmara Federal, o projeto Estatuto dos Direitos do Paciente, que foi feito, desenvolvido totalmente dentro do Comitê de Bioética do Grupo Hospitalar Conceição, a partir da Carta de Direitos dos Pacientes, do GHC, e que se mostrou, tem se mostrado essa carta, um ótimo instrumento de aproximação das discussões bioéticas e da realização de direitos dos pacientes e também uma proteção, tanto aos pacientes, num conjunto de circunstâncias, quanto aos profissionais que atendem esses pacientes, também num conjunto de circunstâncias. Sim. Bom, a pandemia... O projeto de lei Estatuto dos Direitos do Paciente, ele foi... Ele foi encaminhado agora para o Senado Federal, onde vai tramitar e depois vai para a sanção do presidente da República. Muito bem, tem toda essa caminhada ainda, né? A pandemia do coronavírus, ela trouxe experiências, mudanças nessa relação médico-paciente, na questão dos direitos do paciente, como é que o senhor avalia? Com certeza ela trouxe ensinamentos muito grandes. E, entre os ensinamentos, também há evidência de que os direitos dos pacientes são uma conquista a ser realizada pela população brasileira e por um conjunto de circunstâncias que estão previstas no projeto de lei e que, infelizmente, nem sempre estão resguardados. A gente viu uma série de coisas referentes à pesquisa com medicamentos. No início da pandemia, a questão de acesso e de escolha, aquela escolha de Sofia, qual paciente iria para um respirador ou qual não iria, inclusive com recortes por faixa etária. Um conjunto de circunstâncias que demonstraram a necessidade do projeto de lei que dê sustentação dos direitos das pessoas na condição de paciente e também demonstraram a fragilidade das condições dessas relações médico-paciente até o momento, aqui no Brasil, onde prevalece um paternalismo médico e não uma relação profissional-paciente baseada numa discussão das condições, numa construção coletiva das tomadas de decisão e no direito que o paciente tem, o consentimento em relação aos procedimentos ou a recusa em relação a algum procedimento. Porque, se não houvesse, se não há o direito à recusa, também não tem sentido falar em consentimento, em consentimento informado. O direito à recusa é um direito do paciente, assim como uma segunda opinião, como a segurança do paciente em relação aos procedimentos, aos medicamentos e coisas assim, um conjunto enorme de circunstâncias que estão previstas no projeto de lei e que seguramente vão dar, vão favorecer a relação médico-paciente, dando proteção e direitos aos pacientes e também uma proteção significativa para os profissionais e a partir da percepção dos limites da atuação e da atuação dentro daqueles limites que hoje não existem, e que, portanto, muitas vezes deixa o profissional numa condição de se expor algum risco ético na sua conduta. Muito bem. Doutor Rogério Amoretti, médico radiologista e presidente do Comitê de Bioética do Grupo Hospitalar Conceição. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Um contingente de 5.500 servidores da Segurança Pública do Estado vai participar da Operação RS Verão Total, que iniciou neste domingo e segue até o dia 6 de março. Obrigado, Matheus. Somente o Corpo de Bombeiros terá mais de 1.400 servidores atuando em vigilância e salvamento nas praias de mar e águas internas, prevenção e combate a incêndios e resgate em rodovias. Além do efetivo humano, mais de 1.100 viaturas, motonáuticas e quadriciclos vão reforçar as ações de policiamento, fiscalização, salvamento e prevenção em todo o litoral gaúcho. Ao longo da costa e nas praias de águas internas do Estado, foram preparadas 275 guaritas para a atuação dos guarda-vidas. São mais de 30 secretarias de serviços do governo do Estado que estarão potencializando sua prestação de serviços no nosso litoral e em águas internas também. Nós vamos potencializar segurança, vamos potencializar saúde, vamos potencializar turismo, vamos potencializar logística e transporte, enfim, todas as áreas de esporte e lazer, todas as áreas de governo estarão com seus serviços, como disse, potencializados, visando que o gaúcho que vir para o litoral seja bem atendido, seja bem acolhido. Nós vamos a um breve intervalo e em seguida voltamos com a previsão do tempo e a agenda cultural para esta semana. Você acompanha imagens do alto do Morro Santa Tereza, em Porto Alegre, que teve uma tarde ensolarada e quente. Neste momento a temperatura abaixou um pouco, mas ainda está na casa dos 28 graus. Estamos de volta com a previsão do tempo aqui no Redação. A instabilidade predomina nesta terça-feira em todo o estado. Confira no APA. Pancadas de chuva devem ocorrer após temperaturas em torno de 30 graus. Elas, no entanto, não vão acontecer na totalidade das áreas. O calor será mais forte na faixa leste, no centro e no norte. No sul e nos campos de cima da serra, temperaturas relativamente amenas. A instabilidade não atingirá toda a região metropolitana, onde os ventos serão fracos. Em Porto Alegre, mínima de 21, máxima de 30 graus. Variação entre 19 e 25 em Santa Vitória do Palmar. Em Cachoeira do Sul, os termômetros vão dos 20 aos 32 graus. A mostra Dicotomia Luxo vs Lixo encerra a temporada da Galeria Virtual do Sesc RS. Os trabalhos são assinados pela artista visual Simone Rosa, de Santa Maria. Com uma reflexão sobre os problemas ambientais e as consequências de um consumo desenfreado, a exibição virtual Dicotomia Luxo-Lixo, da artista Simone Rosa, de Santa Maria, é composta por 18 pinturas criadas entre 2018 e 2020. Nos trabalhos, o luxo é representado pelos tecidos drapeados e o lixo pelos retalhos de tecidos descartados. Esses dois pontos interagem quando as costuras das telas, feitas com recortes, interferem na representação dos tecidos, desconstruindo a realidade e gerando composições diferentes. As últimas possuem interferência de revoadas de beija-flores, representando a busca dos sentimentos de amor puro, cura, sorte, renascimento, suavidade, alegria, entusiasmo, graça, delicadeza, harmonia, verdade e força. Natural de Santa Maria, Simone Rosa iniciou a carreira em 1987. Sua produção artística tem várias reflexões, permeando diferentes temáticas recorrentes que se entrelaçam em seu percurso poético e estão presentes em elementos como cenários insólitos, mobiliário antigo, arquitetura antiga, tecidos estampados, nus femininos, máscaras, mandalas, beija-flores e anjos. Caminho para a construção de sua poesia visual, que encontrou suporte nos vídeos, instalações, nas gravuras digitais, nos desenhos e principalmente nas pinturas. Dicotomia Luxo Lixo possui audiodescrição e pode ser visitada gratuitamente no site que aparece na tela. Também estão disponíveis outras oito exposições de artistas gaúchos, além de materiais complementares como podcasts, vídeos e exercícios de mediação. O Amanhã das Artes Cênicas, promovido pela Coordenação das Artes Cênicas de Porto Alegre, acontece a partir desta terça-feira pelo YouTube e Facebook. A ideia é desenhar a fisionomia do teatro após uma intensa experimentação e performances em formato virtual e híbrido pós-pandemia. A gente vai saber mais detalhes, o mediador dos encontros, o ator e diretor, Clóvis Massa. Boa noite, Clóvis. Muito obrigado pela gentileza e atenção com a gente aqui na TVE. Quais são as transformações, as adaptações que a pandemia proporcionou para as artes cênicas? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todo mundo. Sim, nesse período houve grandes transformações, no sentido de que o impacto gerado pela impossibilidade dos artistas presenciarem, enfim, estarem presentes no palco, nos palcos, na cena, e, ao mesmo tempo, uma necessidade de sobrevivência e de desenvolvimento do seu próprio trabalho, enfim, fez com que houvesse a radicalização de algumas propostas e a ideia de oportunizar também, em alguns momentos, algumas manifestações que são manifestações remotas, virtuais, onde se assimilou justamente algo da tecnologia, algo presente na questão mesmo do audiovisual. Então, é para isso, me parece, esse evento, esse seminário promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, foi uma provocação do coordenador, o Gessé Oliveira, no sentido de debater o futuro, mas eu acho que principalmente presente, as experiências que aconteceram nesse período e como foi esse envolvimento com esses artistas. Muito bem. Bom, tu falaste das experiências, e uma dessas experiências justamente foi essa relação artista e público. Ela foi, eu acho que, de modo geral, ela foi facilitada por meio virtual, mas, ao mesmo tempo, aquele calor do palco, o olho a olho, artista e público, ela foi uma das situações mais difíceis, é, uma das situações mais difíceis nesse meio virtual e nesse meio pandêmico. É, eu acho que impactou muito, impactou esportes, se a gente pensar, tu entende que começou a haver campeonato, por exemplo, de capoeira online, impactou o serviço, o trabalho de todo mundo, no sentido de que essa impossibilidade de ir para o presencial e de trabalhar em casa, mas, no caso do teatro, tem uma questão que eu acho que é fundamental, que a origem do teatro, a natureza do teatro é essa presencialidade, é esse estar junto com o artista, o artista e o espectador, onde eles têm ali aquele compartilhamento, aquele convívio, o convívio daquele momento. Isso é teatro, ou seja, uma reunião de auras, uma reunião de pessoas envolvidas naquele momento. O que não é isso, digamos assim, outras artes, outras que não são artes nesse sentido, que se limitam a isso. E, por outro lado, quer dizer, o fato dessas manifestações continuarem acontecendo, ou acontecerem muitas vezes gravadas, mas, às vezes, até simultaneamente, ou seja, o artista está em sua casa, o artista está no teatro, o espectador está na sua casa e existe essa interação, mas, por outro lado, também essa interação é de outra ordem. Ela não é da ordem do público naquele momento, com a respiração, com o suor do artista, com a tirada, com o caco, com o improviso. Então, o que é isso? Que arte é essa que acontece, que justamente se cria, que se relabora a partir desse novo contexto, claro que isso não é novo também. Antes mesmo da pandemia, já havia muitas proposições, muitas experiências, e acho que isso vai vir muito à tona também nas discussões. Os artistas que estão presentes nas sessões das três noites do evento, eles já tinham experiências anteriores à pandemia, mas, por outro lado, há uma radicalização e é interessante verificar também como isso se deu para cada um deles. Muito bem. Então, o evento Amanhã das Artes, o Amanhã das Artes Cênicas, promovido pela Coordenação das Artes Cênicas do município de Porto Alegre, acontece a partir de amanhã, o pessoal pode entrar em contato pelas redes, ainda há vagas, como é possível ter essas informações? Sim. Na realidade, simultaneamente, o evento vai ser difundido sem a necessidade de inscrições, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube, vinculados justamente à Secretaria Municipal da Cultura, ao CAC, à Coordenação de Artes Cênicas, e acontece a partir das 19 horas. Então, a gente vai ter um convidado nacional e dois convidados locais em cada um dos dias, em cada uma das sessões, que vão debater, esses artistas, esses pesquisadores, vão debater em torno de um, uma temática específica para cada noite. Muito bem. Começando amanhã, a partir das 19 horas, o evento O Amanhã das Artes Cênicas. Com a mediação tua, né, Clóvis? Estou aí. Exato. Maravilha. Clóvis Massa, muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos e todas. Um abraço. Além do teatro, a programação cultural de Porto Alegre desta semana segue intensa. Acompanhe agora a agenda preparada pelo apresentador da FM Cultura, o Messias Gonzalez. Amanhã, a partir das 7 da noite, o rapper Rafa Rafuage realiza a sessão de autógrafos do seu recém-lançado livro Teoria Prática, a História das Juventudes na Engenharia Social, no espaço Vila Flores, no quarto distrito aqui na capital. O livro estará à disposição para aquisição no local. Informações nas redes sociais que aparecem aí na tela. E neste mês, celebramos os 50 anos do Movimento Nativista e do Festival Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul. Para comemorar a data, será realizado nesta quarta-feira, a partir das 8 da noite, um espetáculo musical no Teatro Dante Barone na Assembleia Legislativa. Dezenas de artistas sobem ao palco para contar a história do movimento que mudou costumes e o modo de consumo da música regional gaúcha. A entrada será gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecido. Informações no Facebook Nativismo 50 anos. Na quarta, às 9 da noite, também o grupo mineiro 14 Bis sobe ao palco do Teatro do Bourbon Country aqui na capital. Eles apresentam a nova turnê 14 Bis Acústico ao Vivo. No repertório, diversos clássicos da banda, como Todo Azul do Mar, Caçador de Mim e Nova Manhã. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Uhul. E o Ocidente Acústico recebe os artistas Yandra Catani e Rodrigo Fernandes e o espetáculo Fino da Fossa nesta quinta-feira, a partir das 9 da noite. A catarse musical transita entre o humor e o drama e homenageia grandes mestres das paixões dolorosamente terminadas como Lupicínio Rodrigues, Chico Buarque e Portes Red. Ingressos limitados e disponíveis na plataforma Simpla. Está dado o recado, semana que vem eu volto com mais dicas culturais aqui no Redação TV. Coral da PUC do Rio Grande do Sul preparou um arranjo especial da música Não Deixe o Samba Morrer da cantora Alcione e recebeu Mérito Cultural 2021. A canção, lançada em 1975 em seu primeiro álbum de estúdio, A Voz do Samba, é um dos maiores sucessos da artista e é com essa homenagem que nós encerramos o Redação TVE de hoje. Na sequência, você tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite. Até amanhã. Me entrego aqui sem mereça Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba Meu anel de lamba E treva que me resta Eu vou ficar No meio do povo expiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval E antes de despedir Deixe o seu final O meu pedido final Final Antes de despedir Deixe o seu final Mais um carnaval O meu pedido final Não deixe o samba Morrer Não deixe o samba Morrer Não deixe o samba Acabar Com o povo expiando De samba De samba Pra gente sambar Não deixe o samba Morrer Não deixe o samba Acabar Não deixe o samba Acabar Com o povo expiando De samba De samba Pra gente sambar Quando eu não puder Pisar mais na avenida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba Meu anel de cama E treva que interessa Usar Eu vou vir